Oi, gente, tudo bem? Nossa, tua câmera é bem melhor, câmera do meu marido aqui no Insta. Tudo bem, pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou a Clarissa Pereira. Sou pedagoga, professora, mestre em educação e professora do CAP e do POP. Tenho cursos online pra formação de professores, pra aprimoramento de professores. Então, quem tá chegando aí, me dá um oi, diz se tá me ouvindo. A live de hoje, gente, eu vou tentar retomar, desde o início eu fazia lives de 30 minutos e ultimamente eu tô fazendo elas muito longas. E aí depois, quem vê assim repetido, acaba ficando muito longo, enfim, né? Então, nós vamos conversar hoje. Eu anotei dicas, vamos conversar. Eu fiz a propaganda lá, o layout, dicas para professoras iniciantes. Eu também sou um pouco iniciante, né, gente? Eu me formei no magistério, semana eu postei isso, em 2005, 2006, pra 2006. Então, também sou um pouco iniciante, a gente vai aprendendo juntas. E vai aprendendo sempre, na verdade. A gente vai ser sempre iniciantes, por mais experiência que a gente tenha. Então, a ideia é a gente conversar. Por quê? Porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que me seguem, que são pedagogas recém-formadas, ou que estão se formando, ou que recém estão entrando na sala de aula e chegam com muitas dúvidas, muitas ansiedades. Então, a ideia dessa live é tentar tranquilizá-las, de certo modo. Apesar de que é muito difícil a gente ficar 100% segura, 100% tranquila na sala de aula, né? Mas tem algumas dicas aí que a gente pode... Que eu anotei, e aí eu chamei, assim, todo mundo pra participar, pra que todos possam se ajudar. Então, olha aí, a gente já tem 52 pessoas no Face, 25 aqui no Insta. Eu acho que hoje vão ter menos pessoas em função do feriadão, né? Então, o pessoal hoje já tá saindo de feriado. Então, aí, compartilhem a live. Quem tá no Face, vocês sabem dessa nossa combinação. Quando a gente compartilha a live, mais pessoas, enfim, conseguem se juntar a nós, vão comentando, vão deixando aí sua curtida e vão deixando ideias, né? Ou perguntas do que vocês se sentem mais inseguras se vocês estão nessa situação. Eu tô tentando acompanhar aqui pelo computador, porque às vezes eu não consigo olhar os comentários. Mas qualquer coisa, aí eu pego ele. Senão, eu vou acabar me atrapalhando. Enfim, aí eu fiz aqui, como sempre, o meu rascunhozinho pra eu ir me guiando. Vamos começar? Deixa eu só, antes de começar, ver quem tá por aí. Olá, Kátia Cristine, Lorena, Roberta. Oi, Betinha. Gleice, Gislaine, Pathy, Maria José, Beatriz, Natália, Milene, minha aluna. Várias alunas aí, né? Iris, Mara, Daniele, Darlene, Bruna, uma galera. E Lídia, tudo bem, minhas alunas? Ah, tem aluna do CAP e do POP aí? Escrevam, então. Se estão por aí, Simone, Sônia, Patrícia, Laura. Ixi, tem uma galera aí. Cedinara, Cleide, tudo bem, gente? Quem tá perguntando se tá tudo bem? Simone, Josiane, Eunice. Eu tenho que parar pra dar oi pra vocês, senão depois algumas ficam brabas que eu não dou oi. Estão compartilhando a live? Oi, Laudilene. Você está chorando, por quê? Rosane, Priscila. E aí, galera? Um monte de gente, uma galerinha aqui. Um povo. Ui, já somos 83 pessoas, 33 no Insta, 83 lá no Face. Então, vamos começar pra gente otimizar o nosso tempo. Eu espero que tenha aí, né? Eu preparei essa live especial pras pessoas que estão novas e que me mandam muitas perguntas. Então, escrevam aí se vocês são estudantes de pedagogia, se vocês são recém-formadas, ou se estão há pouco tempo, ou se pegaram uma turma agora. Escrevam aí, tá? Oi, Giselma. Oi, Juliane. Tô dando oi pra todas. Compartilhem aí a live. Vamos me ajudar, nos ajudar pra gente chegar cada vez mais em todos os cantos. O Facebook tá entregando cada vez menos as nossas coisas. O Instagram tá interagindo mais. Então, gente, ontem, por exemplo, eu respondi perguntas no Insta. Então, se você ainda não me segue lá no Clarissa Pereira Pedagoga, me siga. E no YouTube também, porque a live depois fica gravada lá. Eu arrumei o YouTube ontem, fiz lá uma ordem das playlists. Então, tá bem legal. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 47 frases pra dizer sobre o professor, de dicas. Mas talvez não dê pra fazer todas hoje. Eu quero tentar fazer meia hora de live. Ó, 21h10 agora e a gente termina 21h40. Vamos tentar. E qualquer coisa, a próxima live a gente continua conversando. A primeira dica, primordial dica que eu vou fazer o meu merchan é vocês assistirem os meus vídeos. Muitas professoras experientes, mas também iniciantes, dizem que aproveitam muito o que eu coloco lá. Então, quem ainda não conhece o meu YouTube, gente, tem muitas dicas práticas de atividades que vocês podem se basear. Tem atividades que vocês podem baixar, tá bom? Então, corram pro meu YouTube, lá pro meu canal, Clarissa Pereira Pedagoga. Então, essa é a primeira dica aí fazendo o meu merchan. Agora vamos começar. Uma primeira dica extra, tá? Olha aí, 100 pessoas. Vamos ver se a gente consegue chegar mais ainda, mais do que 100 hoje. 136 com o Insta. Vocês já, às vezes eu penso assim, vocês já pensaram a gente tudo num evento. Vocês têm noção de quantas são 136, 140 agora pessoas? É um bastante, né? Que legal, eu fico bem feliz. Então, vamos lá, gente. Número 1. Número 1, vamos lá. Número 1. Divirta-se. Vai ser bem leve a live hoje, vai ser legal. Divirta-se. As crianças são demais, engraçadas. Mas, tente levar as coisas numa boa até onde conseguir. Eu quis botar isso, gente, porque pra gente tentar, antes de ver, quando a gente entra na sala de aula, principalmente quando a gente tá iniciando, a gente acha que é um horror, que eles todos têm dificuldade, que eles todos conversam demais. Então, assim, comece se divertindo com as pérolas que os alunos trazem. Vá com esse bom humor, vá com esse sorriso, tenta enxergar, antes de enxergar só as dificuldades, tenta enxergar as coisas bacanas que as crianças, enquanto crianças, têm pra nos trazer, tá? E adultos também, porque eu sei que tem jovens e adultos, pessoas que dão aula pra jovens e adultos. Mas ainda, eu ainda, é um sonho meu, eu quero fazer isso, eu ainda não dei aula pra jovens e adultos. E eu quero fazer isso, porque deve ser também uma recompensa muito bacana. Número 2, gente. Conheça seus alunos. Seja simpática. Seja simpática, tá? Isso é simples, né? Mas conte da sua vida, conte da sua rotina, conte do seu cotidiano fora da escola, porque não adianta a gente querer conquistar as crianças pelo conteúdo, por todas as animações que a gente vai fazer, as inovações que a gente vai fazer nos conteúdos, se a gente não se conectar, se a gente não criar uma empatia com esse grupo. E é muito importante. A gente cria empatia a todo momento, quando a gente trabalha, quando um vendedor nos atende numa loja, ele tenta de alguma forma criar uma empatia também, né? Então, dividam isso com as crianças, levem fotos de quando vocês eram pequenas, enfim, álbum de casamento, se já casaram, ou contem coisas da escola de vocês, levem, enfim, coisas do cotidiano da vida de vocês. Lembrando que essa live é ideia para as professoras iniciantes, tá? Então, se vocês acharem assim, ah, mas isso é óbvio, é porque eu tentei pensar em dicas práticas, ok? Três, peça dicas construtivas para a professora do ano anterior ou dos anos anteriores, para a coordenadora, para a supervisora. Peçam dicas construtivas, gente. Não dicas assim, ah, quem são os piores? Não, mas como é que você conquistou tal pessoa? Tem algum pai ou alguma mãe que tenha algo mais específico que a gente tem que conversar? Enfim, conversem com a professora do ano anterior. Se é de primeiro ano, conversem com os pais, né? Façam entrevistas, coisas bem específicas do que as crianças gostam, para vocês descobrirem, ou que não gostam. Se tem alergia, até isso a gente tem que se dar conta hoje em dia. Quatro, saber que não importa, olha só o que eu botei aqui, saber que não importa quantos anos de profissão, sempre teremos insegurança, porque trabalhamos com pessoas e as pessoas são diferentes. Cada ano e cada pessoinha que está na nossa frente é diferente, né, gente? Então, não tem como a gente esperar, por mais que a gente vá seguindo um padrão, é muito difícil uma professora, por exemplo, que dá aula no primeiro ano de manhã, no primeiro ano de tarde, ou no quinto ano de manhã, quinto ano de tarde, falar que consegue ter o mesmo ritmo, fazer simplesmente todas as mesmas coisas. Não é possível, porque são pessoas diferentes. E muitas vezes, tudo que a gente planeja, como são pessoas diferentes, pode acontecer algo diferente e a gente vai ter que sair da rotina. Então, mais uma dica que eu não coloquei aqui, saber que o planejamento é flexível, né? Ele pode se mover, ele pode... A gente pode inventar uma outra coisa, se for necessário. O planejamento não precisa ser estático. O planejamento acontece na sala de aula, ele é vivo, tá bom? Ter muita disponibilidade de aprender com as colegas. E agora eu vou falar uma coisa que mexe um pouco até com a minha história, tá? E eu vou ler aqui, se vocês acharem que está legal assim, eu lendo e... Enfim, é assim que eu vou fazer, tá? Vou lendo e vou comentando, para eu não me perder o foco. Mas olha só. Cuidar com o preconceito, o nosso preconceito. Porque a gente sai da faculdade cheia de ideias e a gente sai criticando os métodos que a gente chama de tradicionais, né? Tudo que a gente aprendeu, a gente sai assim, uau, vou chegar arrasando. E aí a gente acha que as colegas mais velhas ou que já estão mais tempo, mesmo que não sejam mais velhas, são muito tradicionais, eu observei, a professora fica só no caderno, a professora... Cuidado, gente, com esses preconceitos. A gente pode aprender muito com essas colegas mais experientes. Elas já sabem o porquê que elas fazem alguma coisa. É impossível a gente não aprender com colegas mais experientes. Então, a gente chega muito empolgada, mas com certeza a gente consegue aprender um pouco com essas professoras. Não que a gente não possa ter um senso crítico, né? Se a gente vê, nossa, enfim, coisas muito que fogem muito, assim, da realidade, de uma boa realidade de sala de aula. Mas cuidado, até pra vocês se darem a oportunidade de aprender com essas pessoas também, tá? Então, a gente sai assim, uuuh, achando que tá arrasando. E com o tempo, quando a gente tá em sala de aula há mais tempo, a gente vai vendo que, às vezes, tem um dia lá que a gente precisou trabalhar o dia inteiro numa folha, né? A gente fala da pedagogia das folhinhas, mas às vezes acontece, rendeu tanto. Então, a gente observando de longe, às vezes, a gente não consegue perceber dessa forma, mas quando a gente tá trabalhando, a gente vê que, muitas vezes, a gente vai acabar sendo um pouco tradicional. Qual professora? Então, assim, até um dos tópicos é esse. Qual professora nunca utilizou Skinner na sala de aula? Levanta o dedo. Agora vocês me respondam. Tipo assim, gente, se vocês não pararem, tá? Não vai rolar recreio. Não dá. Então, assim, faz umas condições, né? Quem não usa isso de vez em quando? Então, lá no dia a dia, tem coisas que a gente vai experimentar e a gente vai ir formando a nossa docência. Não que tenha que ser sempre a base da condição, mas, olha, quem não escutar a prof agora, não vai conseguir fazer a atividade. E aí vai perder tal coisa, vai ficar bem atrasado e não vai conseguir ir com os colegas pro recreio. Não que tenha que fazer sempre isso. Mas, quem não se utilizou nessas ideias aí do Skinner, levante o dedo, coloca o dedo aí. Seis. Não se assuste, não pense em desistir. Eu acho que não tem professora que pegou essa primeira turma, às vezes é difícil. Que não pense em desistir. Por quê? Porque a gente entra e acha que as crianças são muito agitadas. Que as crianças não nos escutam. Porque a gente ainda não tem tanto domínio, tem gente que já chega, né, já nasce meio professora. Mas, às vezes, a gente vai aprendendo a lidar também, a conversar, a saber negociar com as crianças. Ah, enfim, fazer a gestão da sala de aula. E aí eu quis lembrar aqui vocês que crianças são crianças, né? Não é que a gente escolhe fazer pedagogia e magistério porque a gente gosta de criança. Eu acho que a gente tem que ir além dessa frase. A gente gosta da educação, a gente gosta de ensinar, a gente gosta dos procedimentos metodológicos, dos procedimentos pedagógicos, da filosofia. A gente tem que ir além do gostar de criança, mas isso não significa que a gente não possa gostar também de estar com elas. Então, lembrem que elas são crianças. E crianças vão testar vocês. Então, vão nos testar. Então, é super normal no início do ano, nos primeiros meses, quando a gente está conhecendo as crianças, que elas nos testem. E se a gente cair na ideia delas, se chatear, né, não aguentar mais, elas vão perceber e vão nos desafiar mais. E porque elas estão ali descobrindo, sendo curiosas. E crianças são crianças. E por isso que a gente aprende sobre crianças. Vocês estão comentando. Eu parei na 6. Uh, tem muitas outras. Acho que a gente vai ter que dividir em duas lives. Ai, ó, eu não consigo ver os comentários. Ah, Renata, a minha primeira turma no estágio foi a turma do estágio da Cissa, um ano depois. Lembra, Cissa? Não eram fáceis. Gente, não era nada fácil. Olha, chegou o momento que eu pensei em desistir do estágio. E aí, eu tive que fazer... Eu tenho um vídeo no YouTube, que é o meu vídeo mais famoso sobre dicas de gestão da sala de aula, que eu fiz todo aquele vídeo pensando nessa turma. As estratégias que eu construí. Então, eu peço aí pra alguém colocar... Primeira pessoa aí que lembra desse vídeo, dicas para turmas agitadas. E eu fiz esse vídeo pensando nos meus alunos. E mostrando estratégias que eu criei com eles. Pode ser que ajude vocês de alguma forma, tá? E essa turma era bem, bem borbulhante, como dizem as professoras da Muris, né? Não gosto muito de dizer agitados, mas borbulhantes. E, na verdade, as crianças estão agitadas, né, gente? Esse mundo de velocidade que a gente tá. Elas nascem mexendo no tablet. Elas nascem mexendo no computador. Onde tudo é muito rápido. Baixa um aplicativo, baixa um jogo. Acho que a escola serve pra gente... Opa, vamos acalmar. Vamos nos tranquilizar. Aqui vocês têm um espaço. Vocês têm que respeitar as nossas combinações. A gente tem que dividir o espaço com o outro. A gente tem que acolher o outro. Então, eu acho muito legal a escola. E eu sou uma defensora da escola. Eu ainda não estudo muito sobre o ensino fora da escola. Mas eu sou uma defensora fiel da escola. Sete. Não se assuste e não pense em desistir por causa das dificuldades dos alunos. Então, a gente chega e às vezes a gente não... Nossa, eles não estão aprendendo nada. Eu não sei ensinar. E eu não aprendi nada. Eu não sei nada dos conteúdos. Isso, gente, não é só pra professores iniciantes, tá? E a gente se assusta com as dificuldades e não dá conta do ritmo da turma. E aí a gente quer desistir também. A gente acha que o nosso trabalho tá todo errado. Calma. A gente tem que estruturar o nosso trabalho pra essas coisas derem certo. Então, assim... Primeiro, vocês estão conhecendo essas crianças. Vocês precisam fazer avaliações diagnósticas com elas. Vocês precisam entender por onde elas andam. Vocês têm que saber quais são os objetivos esperados pra idade dela. Às vezes a gente chega lá no primeiro ano e fala... Ah, eles escrevem tudo errado. Ah, no segundo ano eles escrevem tudo errado. Gente, eles estão num processo. É no segundo ano que a gente vai começar a fazer todas as relações ortográficas. Por isso que a gente tem que conhecer. A gente tem que ter conhecimentos linguísticos. A gente tem que ter conhecimento matemático, né? Todas essas questões a gente tem que estudar. Às vezes, eu não sei. Quando eu fui introduzir, por exemplo, divisão com uma turma. A gente fez a divisão americana, que se chama... E eu não sabia, não lembrava. Pela decomposição. E então, eu tive que estudar, eu tive que ir atrás. E é assim. Ser professora é assim. E as coisas estão sempre se renovando, né? Eu quero a verdade ontem, pode não ser hoje. Então, não se apavorem num primeiro momento com as dificuldades dos alunos. Façam avaliações diagnósticas. Vejam por onde eles andam, por onde eles pararam. Tá? Façam tabelas pra acompanhar o rendimento dos alunos de vocês. E aí, combina com a 8. Tenha muito claro os objetivos esperados pro ano escolar, o currículo da escola e tente planejar com as suas paralelas. Se tem colegas paralelas ou se vocês são estagiários, tentem criar uma parceria. Gente, é muito legal docência compartilhada. Então, tentem criar uma parceria com a titular de vocês. Não cheguem assim, ah, eu sei tudo. Cheguem humildes, né? Tentando conversar, tentando pedir ajuda. O que você acha que a gente tem que fazer? Enfim. E saibam muito bem o currículo da escola, o que é esperado. E se não tem currículo, não tem PPP, Projeto Político Cadagógico, PPP. Não tem nada disso, Clarice. E agora, o que eu faço? A gente vai correr pra base, a gente vai correr pro PNAIC. Lá no PNAIC tem todos os objetivos, né? De primeiro a terceiro ano, principalmente, né? Que é o que tem. Que a gente pode acompanhar aqueles objetivos. Então, se não tem, não sabe pra onde andar, vai pra aquelas tabelas. Se não tem, lá na escola. Nove, essa é boa. Não ache que você precisa relacionar tudo. Não ache que... A gente sai um pouco da faculdade com a ideia do multidisciplinar. Gente, essas ideias aqui são minhas, tá? Das minhas vivências, das minhas leituras, da minha experiência. A autora é Clarice do Santos Pereira. Então, assim, pode ser que as pessoas não concordem com isso. Eu já não tô muito... Não peguei um livro pra fazer isso, tá? Com base, assim, no que eu fui aprendendo. Então, não ache que você precisa relacionar tudo. Ah, eu comecei um projeto da água. E aí, a gente tem que fazer água mais água mais água, copinho de água pra fazer soma. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que... Eu acho que eu já contei essa história. Eu lembro que eu trabalhei numa escola católica. E uma das minhas professoras no magistério, ela contou pra gente. Acho que foi ela que contou. Que tem muito apreço pra essa professora. E ela contou pra gente que uma vez uma professora, elas estavam no mês de Nossa Senhora, maio, né? Se não me engano. E aí, algumas professoras fizeram problemas matemáticos. Por exemplo, Nossa Senhora foi ao supermercado e comprou café, feijão e tal. E não, Nossa Senhora não vai no supermercado. No máximo, ela ia lá. O que funcionava quando era Nossa Senhora? Como é que era aquele comércio? Bom, aí tudo bem. Então, assim, não precisamos nos querer relacionar tudo. Tem alguns momentos, eu já falei sobre isso. Vão ter atividades permanentes, atividades aleatórias, atividades de sequência... Atividades não, situações de aprendizagem de cada um projeto. E tem coisas que, olha, vai fugir. Tá nos objetivos, mas vai fugir. Eu não tive como encaixar. Tá? Então, não pensem que vocês precisam relacionar tudo. Dez, não se omita por estar chegando. Eu acho que esse é um erro que a gente comete. E eu já cometi e todos cometem, eu acho. Não se omitam, gente. Vocês aprenderam, vocês estudaram, vocês se dedicaram, vocês têm potencial para novas ideias. Então, assim... E o mais importante, a gente pode errar. Se a gente chega numa reunião com a coordenação e a gente quer dar uma ideia e a gente acha bacana, a gente pode errar, elas vão nos dizer, olha, isso não vai funcionar. Isso aconteceu comigo, vou dar um exemplo. Eu cheguei, estava trabalhando no terceiro ano e era um... Tem que cuidar muito como é que é o funcionamento da escola. E aí, tem reunião, né? A primeira reunião dos pais. E nessa reunião, a gente passa uma folha que a gente direciona. A gente, nessa escola que eu trabalhava, a gente direciona o dia e a data e o horário que o pai ia conversar com a gente. Ou a mãe, ou o responsável, a avó, enfim, quem fosse. E aí, eu... O que que eu fiz? Novata na escola. Vamos agradar os pais. E aí, eu fiz assim. Eu coloquei, fiz uma tabela para entregar na reunião. Para eles colocarem o horário que eles achavam melhor para eles. E aí, as minhas colegas... Não, 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 Clarice. Isso vai dar a maior confusão. Imagina 27 pais te dando um horário. Tu tem que dar o horário. Se eles precisarem mudar, a gente muda. Então, assim, eu aprendi. Eu quis inovar. Eu quis que eles... Estava me achando o máximo. Ai, vou deixar os pais decidirem. E elas me disseram que não. Então, assim, eu aprendi. Né? Mas eu não me omiti com uma ideia nova, mesmo chegando na escola. E agora, eu vou parar um pouquinho para ver o que vocês estão falando. Porque isso é uma live e a gente tem que interagir, né? Oi, Zenay de Boa Noite. Mônica, como trabalhar letramento com crianças com séries de diferentes idades na mesma sala? Ó, eu vou te dizer para procurar as minhas lives, tá? Vamos tentar hoje ficar aqui. Mas essa pode ser um tema para uma próxima live. Mas procura minha live da questão dos métodos. Live de leitura. Live de... Não sei se eu fiz uma específica de letramento, mas fiz várias sobre leitura e práticas de escrita. Tá, Mônica? Então, depois eu te respondo. Ah, Renate, você sempre conta essa tua história da Nossa Senhora para as alunas. Vamos vai, show de bola. Atrasada. Gente, a gente está conversando dicas para professoras iniciantes. E quem chegou depois, compartilha a live. Um grande abraço. Acho que não tem perguntas aí, né? Eu vou pedir para o meu esposo, que fica me auxiliando. Se tiver alguma pergunta aí, querido Renato, que deixou de ver todo o jogo do Grêmio para vir nos ajudar. Se tiver alguma pergunta aí, tu, por favor, me passa. E depois os comentários eu vejo todos. Então, vamos lá. Continuando. Não, se eu omito. Ah, 11. Tenha um caderno, gente, para vocês fazerem registro. Isso é fundamental. Um caderno, um diário de classe, uma pasta com tudo que vocês vão colocando. Tenha um caderno para vocês se organizarem, além das planilhas de planejamento. Tem que ter o planejamento. E vão registrando nesse caderno. Eu sempre gostava de ter as planilhas, mas também o caderno para ir colocando um bilhete que as crianças receberam em tal dia. Ou na agenda da escola, eu também colocava para eu saber quando foi aquele bilhete. Aí, por exemplo, crianças que faltavam. Eu já colocava o nome da criança que faltou e não recebeu o bilhete e deixava num mural. Tem um mural de imãs na sala de aula ou um mural de isopor. Mural, assim, ó, para tudo. Lá do ladinho da classe de vocês para vocês se organizarem. Eu sempre tive. Essa é uma dica legal. E eu, no final das contas, eu aprendi que mural de imãs era a melhor coisa. Porque daí tu pode tirar, botar, tirar, botar. E dura o resto da vida aí de professora, né? Então, tem um registro das coisas que acontecem na sala de aula, que vocês estão fazendo, que vocês colocaram no... Claro, não copiar tudo exatamente que vocês vão colocar lá no quadro, na lousa e não precisa resumir a aula só a isso, né? Mas, assim, para a gente ir se organizando, o que aconteceu naquele dia, enfim. O que mais? Explore todos os recursos. Não existe só caderno de aluno e quadro. Esse é um tema bem polêmico, mas eu tenho visto que muitas professoras, quando me escrevem, ah, eles não copiam, eu fico a manhã inteira e eles não terminam de copiar. Gente, não interessa a idade, anos iniciais, a gente tem que... Tudo se renovou na educação e algumas coisas a gente não perde. Eu não sou contra o quadro, tem gente que é contra o quadro, eu não sou. Ele é um apoio visual. Finish, é isso. O quadro é um apoio visual, né? Podemos ter outros apoios visuais, outro apoio visual. Podemos ter cartazes, podemos ter, enfim, várias coisas que a gente pode usar, se tiver aí na sala de aula, a lousa interativa, ou assim, a gente vai entregar alguns... Isso eu fazia muito com as minhas turmas e com os meus alunos particulares. Fichas, gente, olha a dica. Fichas de atividades que eles colavam no caderno. Então, todo mundo ou não, tá? E hoje em dia dá pra pagar também, aí dá pra usar mesmo se a gente plastifica, né? E aí usa caneta que dá pra pagar. Mas eu sempre fazia fichas, então assim, eu tinha ficha da 1 a 30, tá? E aí ia circulando na sala e aí eu fazia repetido. Então eu imprimia duas vezes de 1 a 30. E aí as crianças recebiam... Ah, eu tô com a ficha 2, eu tô com a ficha 3, eu tô com a ficha 4. Ah, e no outro dia faz a ficha 7. Com atividades de sistematização pra elas irem registrando no caderno. Pode copiar no caderno o que tá ali na fichinha. É um outro jeito, é um outro apoio visual. Sim, depois... Obrigada. O que mais? Não, agora também. Olha só. Não esqueça das sistematizações. Queremos inovar, mas precisamos sistematizar. Isso eu tenho visto, assim, quando a gente tá começando, quando a gente tá no estádio, a gente sai cheia de ideias. Ah, eu vou fazer os jogos da caixa do PNAIC, eu vou fazer aquelas... Material, tudo que é material de contagem, o jogo do Resta 10, enfim. Fazer um monte de coisa. E aí a gente faz jogo, 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 jogo. Não que os jogos não sejam importantes. Brincadeira, jogo, brincadeira, jogo. E a gente não sistematiza. A gente tem que ter sistematização na sala de aula. O que é uma sistematização? É as crianças pararem, ou em grupo com a gente, ou em duplas, ou individualmente, sistematizar o que elas estão vendo. Não que seja sempre, não em todos os jogos tem que ter isso. Mas em alguns, em vários, a gente aproveita o que a gente vivenciou. Então, assim, constrói as regras. Faz um... aí faz, né? O gênero instrucional. Constrói as regras do jogo com as crianças. Cola a cartela. Eu sempre digo isso. Faça a cartela do bingo com as crianças. A cartela da memória. Deixa as crianças serem protagonistas. Então, elas podem dividir aí a folha delas e elas... Coloca lá 20 palavras. Elas dividem em 10. E elas têm que escolher daquelas 20, 30 palavras do quadro, 10 para a cartelinha delas. E aí, então, vai ficar bem sortido. Cada um vai escolher a sua cartela, as 10 palavras que vão ficar na cartela. E depois usa essa cartela para colar no caderno, para identificar as letras, né? Aí, cada ano, né? Eu tenho falado muito para a ofabetização, mas cada ano dá para aproveitar. E também fazer isso. A Rosana disse assim, repete essa explicação da ficha. Não entendi. É o seguinte. Eu fazia várias fichas. Vamos pensar em matemática, tá? No terceiro ano. Então, uma ficha tinha um problema matemático. A segunda ficha tinha uma tabuada lá para eles... Não sou contra tabuadas. Então, uma tabuada para eles completarem e associarem com o desenho. Era um segundo exercício. Número 1, número 2. Um exercício em cada um. O terceiro exercício era um cálculo, dois cálculos de matemática. Eles pegavam essa ficha e, ao invés de copiarem do quadro, eles copiavam essa ficha no caderno. Então, eles colocavam exatamente assim. Resolva o problema matemático. Clarissa foi no shopping e comprou uma camisa do Grêmio, que custava cento e muitos reais, quase duzentos. Então, ele copia e resolve no caderno, tá? E aí, depois, ele passa a ficha para o colega e as fichas vão circulando. É legal botar o número nas fichas para eles saberem qual ficha eles já fizeram, qual ficha eles já trocaram, enfim. Vamos ver. Turmas indisciplinadas. Turmas indisciplinadas. Gente, vejam o meu vídeo. Eu acho que já está aí nos comentários, tem algumas ideias. E não tem muito segredo. A gente tem que ter gestão, né? Gestão de sala de aula e aprendendo. Tudo isso que eu estou falando vai ajudar a gente, se a nossa turma se organizar. Eu percebo, assim, quando a gente está super agitada, super ansiosa, super ansiosa com uma apresentação, com uma reunião de pais, a gente, às vezes, acaba passando isso para as crianças. Não tem como a gente estar no mesmo ambiente, né? Se meu marido acorda meio mal-humorado lá no domingo, eu acabo ficando meio mal-humorada, meio para baixo. Então, a gente tem que se ajudar, né? Passa um pouco, assim, essa questão de energia, de sentimento, enfim. Então, a gente também tem que se manter organizada para manter as crianças organizadas. Mas podemos fazer uma live específica sobre indisciplina. Convidaria alguém que trabalhe mais com orientação educacional, porque vocês sabem que não é o meu foco de pesquisa. O que eu sei, assim, de lidar com essas turmas é com a minha experiência. Vamos continuar com as profs aí iniciantes. Então, não se esqueça das sistematizações. Não acredite, 14, não acredite apenas nas atividades da internet. Livros didáticos, que a gente tem mania de recortar os livros e aí faz as folhas com os livros e tal. Tudo isso eu também faço, já fiz, né? Ou folhinhas antigas prontas que tem lá na sala de aula, matriz, às vezes, que a gente aproveita lá do século bolinha. Olhem, podem olhar as atividades na internet. Claro, eu no CAP dou um bônus de 100 atividades, que são maravilhosas. Quem está fazendo CAP sabe disso. 100 atividades, ideias, sugestões de atividades. Mas eu digo para elas, adaptem. Eu já entrego em PDF, que não é simplesmente para ir lá e copiar no Word. Adaptem as atividades para vocês, adaptem para o contexto de vocês, mudem a palavra. Não peguem um dia um livro, outro livro, outro livro que vocês viram e aleatoriamente vocês façam. Sigam uma sequência, sigam um projeto, isso é bacana, tá? Então, tenham intencionalidade nessas folhas. Por exemplo, quero fazer uma atividade de leitura com as crianças. Aí eu escolhi algumas figuras que elas têm que relacionar e aí eu coloco três palavras. E elas têm que relacionar qual é, têm que identificar qual é a palavra que está ali. Então, assim, se a minha figura é sol, sol, tá? Vamos pensar, sol. Eu posso colocar embaixo uma palavra que também comece com S, para dar uma dificultada, tá? E que também tenha três letras. Então, sai, por exemplo, sol, sai, né? Então, e aí outra lá que tenha três letras, mas que não comece com S, mas também tenha mais difícil, com três letras. Eu acabei usando esse exemplo. Mas tenham intencionalidade na escolha dessas palavras, né? Pensem bem o porquê aquela situação de aprendizagem é importante. Criatividades, gente, isso é batata e ajuda na indisciplina, porque eles vão se reconhecendo e vão se ajudando. Criatividades com fotos e nomes dos alunos. Criatividades com fotos e nomes dos alunos. Isso é muito legal. Problemas, chega do Joãozinho e da Maria nos problemas matemáticos, a não ser que vocês tenham esses alunos. Mas, assim, isso que eu falei, o exemplo da Clarissa, ou assim, nós fomos no passeio e aí cada ônibus tinha 30 crianças. Quantas crianças foram se eram três ônibus, né? No nosso passeio de verdade. Então, a fulaninha foi para a praia nas férias. E lá na praia ela juntou tantas coisas que acontecem no dia a dia. Façam problemas, eles vão adorar. E aí tem uma listinha para ver quem já apareceu, né? Para não ser sempre os repetidos. Eles adoram se enxergar nos problemas matemáticos. Não só nos problemas, mas nas histórias que vocês escolhem, enfim. Antes pela escola. Só que depois de já se sentir segura que está fazendo uma boa gestão. Se vocês ainda não estão se sentindo segura, as crianças, vocês acham que as crianças ainda não estão escutando vocês. Façam sinais, gente. Aí tem o chapéu maluco, aí tem o meia meia lu, um, dois, três. Aí tem aquele que a gente faz... E eles batem palmas, a gente bate na mesa, eles batem palmas. Comigo funciona? Eu dou ideias do que comigo funciona. Talvez pode não funcionar com alguns, mas comigo funciona. Tá? Tem os grupos áulicos, tem a questão dos carrinhos. Então, vamos fazer, então, uma live combinada. Nós vamos fazer uma live só de gestão da sala de aula. Ideias para indisciplina, para turmas agitadas. Tá? Tá combinadíssimo. Então, para a gente não perder o foco mais aqui das dicas mais gerais. Antes pela escola, então, depois que vocês já estiverem seguras com essa turma. Façam produções nas ruas, na rua, olhando crianças que estão brincando. E aí eles têm que fazer frases sobre o que eles estão vendo, os desenhos, enfim. Circulem. Não fiquem só entre quatro paredes dentro da sala de aula. Ah, é difícil, minha escola é muito pequena. Não tem... Bom, pode ter um patiozinho, uma pracinha, um lugarzinho que vocês consigam ir. Nem que seja assim, mudar de ambiente, ir para a biblioteca, ir para a sala da outra professora. Trocar, gente, isso é uma ideia legal. A gente fazia muito isso lá no Bom Conselho. Foi onde eu trabalhei, revelei mesmo. Um monte de gente sabe. E a gente fazia muito. Eu, a Lu, colega querida, a Eti. A gente era paralelas. E a gente fazia muito de se dividir. Então, assim, agora vocês vão ficar 30 minutos, uma hora, com outra professora. Então, quem vai dar aula para vocês é a Eti. Eu vou dar aula lá para a Lu e a Lu vai dar aula para a turma da Eti. E aí a gente se trocava. Então, era muito bacana. Isso é bem bacana. Outra coisa, 17, gente. Deixe os cartazes ao alcance das crianças. A gente diz em construir um ambiente alfabetizador. E eu vejo muito por aí, em salas de aula, que a gente vê e tal, em fotos, nos grupos da internet, os cartazes dos ajudantes lá em cima, os aniversariantes lá no teto. Tem que estar no alcance das crianças. O cartaz é para eles. Eles têm que ir lá manusear, colocar o ajudante. Eles têm que ir lá e colocar o dia do aniversário. Eles têm que discutir o calendário. Eles podem ter um calendário para eles. Hoje as meninas estavam falando isso lá no nosso grupo fechado do Cap e do Pop. Então, assim, a folha do mês, cada dia, para eles irem acompanhando. Eles têm essa folha do calendário todo mês, início do mês. Eles podem receber. Façam os cartazes com as crianças. Eu lembro quando eu fazia tabuada, era cada grupo fazia uma tabuada. Enfim, as crianças podem fazer, serem... Eu tenho um vídeo sobre isso também. Aliás, esse vídeo meio que sumiu do YouTube. Tem que procurar, eu não estou lembrando. Como motivar os alunos. Eu vou procurar, porque eu não estou achando, não. A minha equipe aí já liga as anteninhas. Renove esses cartazes. Puxão de orelha até para mim. Às vezes, é o mesmo cartaz até o final do ano, das combinações. O alfabeto também pode ser renovado, gente. Renovem, ajudem os nossos olhos, a nossa atenção. Depois de um tempo, eu nem sei dizer aqui o que tem na minha mesa, né? Da televisão. Passa, a gente esquece. Então, aquilo já fica tão acostumado. A gente não renova. Então, renovem. Isso também é importante. Planeje bons temas. Olha o tema do tema. O que eu dou de tema, Clarissa, quando eu estou iniciando? Ou de experiência. Bons temas. E a chave para fazer bons temas é compreenda o porquê do tema. Que ele tem a relação com a aula. Cada vez mais, a gente tem estudado sobre as emoções. Sobre os sentidos. Então, assim, uma coisa que fez sentido lá na aula. A gente deu um estalo, assim. A gente aprendeu tal coisa. Manda para casa um tema que seja parecido com o que a gente instalou lá. E não significa que o tema tem que ser sempre uma folhinha, gente. Uma cruzadinha. Não precisa. Pode ser, por exemplo. Fazia muito isso. Manda um balão. Balão é barato. A escola compra. Ou vocês compram, mas é barato. Coloca dentro do balão uma palavra, uma frase. Aí eles têm que fazer a leitura. No outro dia trazer essa frase. Faz alguma outra coisa com essa frase. Cuidem o tempo dos temas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Tem que ser primeiro pouco, segundo pouco. Senão eles vão ficar 40, 50, uma hora, duas horas fazendo o tema em casa. Tá? Então, essa questão do tema é polêmica. Mas eu digo assim. Eu acredito que seja importante o tema. Se as crianças não... Principalmente se elas não têm muita oportunidade de ter essas vivências. Mas com muito cuidado com essa questão do tema, da cobrança do tema. Porque às vezes a gente tem realidade de alunos que ajudam em casa. Que cuidam do irmão. Que tem uma realidade muito difícil. E a gente se prende na responsabilidade do tema. E aí talvez a gente podia estar investindo em outras coisas. Mas eu acho super importante, sim, o compromisso com a tarefa dos estudos. Ainda mais que eu era pequena, amiga pedagógica. Era isso que eu fazia com as crianças, né? Ajudá-los a se organizar para estudar. Eu vou conseguir fazer até a 20, gente. E aí eu vou ler as coisas de vocês. Aproveite o que as crianças trazem para situações de aprendizagem. Então, essa é uma ideia muito bacana. Então, assim, a criança comprou uma boneca. Aí a gente pergunta, onde é que tu compraste essa boneca? Vamos fazer uma lista de como é que foi essa compra da tua boneca? Qual loja tu fosse? Quem foi contigo? Então, vamos anotar aqui, gente. Quem foi com ela comprar a boneca? O dia que ela leva a boneca. E o que essa boneca precisa? O que ela tem? Ah, ela tem mamadeira. Ela tem fralda. Então, vamos escrever. Vamos fazer uma lista de palavras sobre essa boneca? Qual é o nome dessa boneca? E que outros nomes poderiam ter? E aí, se é um nome, que letra tem que ter? Tem que ser uma letra maiúscula. Ah, então tá. Então, vamos lá. Então, vamos pintar a primeira letra. Ou situações assim, às vezes as crianças trazem uma moeda, duas moedas. Gente, vamos contar. Vamos fazer um problema matemático agora sobre essas moedas? Enfim, aproveitar as situações que as crianças trazem. Então, tem muitas outras dicas. Mas agora já são 9h45. Então, combinamos o seguinte. Próxima live, eu continuo com as outras dicas. E na outra live, a gente, talvez, não sei se vai ser semana que vem ou na outra, eu vou avisando, tá? A gente não tá fazendo todas as quintas porque eu tô me revisando aí com o cap e com o pop. E aí, a gente ainda vai fazer uma live sobre indisciplina, sobre gestão. E aí, eu já tô aqui na minha cabeça que eu vou convidar a Mariana, a Venafre. Já fez algumas lives com a gente. Às vezes, a internet dela não é muito boa, mas a gente tenta. Posso esperar? Vamos fazer da indisciplina quando eu já estiver no Brasil? Que daí eu faço com a Mariana lá. Combinado. Mês que vem, tá, gente? Porque a Mariana, ela trabalhou muito com uma turma dela. Ela tem um exemplo dos grupos áulicos. Procurem aí na internet. E ajuda muito. Então, ela pode trazer toda essa experiência pra gente. A gente tá aqui pra compartilhar, pra chamar essas pessoas. E agora eu vou ver aí o que vocês escreveram. Primeiro eu vou no Instagram. Vou me formar esse ano, recém-formada. Dez anos de educação. Formada, estudante, recém-formada. Acabei de me formar. Estou trabalhando. Clarice, eu me formei este ano. Qual a dica que você dá pras pessoas que estão começando agora? Será que ajudou essas dicas que eu dei? Tomara que tenha ajudado. Então, tem um caderno. Estudem. Isso vai estar ali depois. Estudem. Estudem. E sintam segurança. Sintam segurança das coisas que vocês já aprenderam. Gostaria de saber por onde começar a estudar alfabetização. Não tive muito disso na faculdade. Vendo os meus vídeos e fazendo CAP. Já vou aqui, ó, fazer um merchan. Várias pessoas me perguntam. Eu preciso entender a alfabetização. Eu não sei pra onde começar. Me dá um nó. A questão das hipóteses. A questão da leitura. Façam CAP quando é privada. Não percam a oportunidade. E vejam, tem uma playlist de alfabetização gratuita também no YouTube, tá? Essa questão aí das crianças respeitarem. Então, eu já falei um pouquinho que elas são crianças. Que elas estão aprendendo a ser crianças. Tem crianças que vai ser mais difícil mesmo. Que não tem muito limite. E aí, quem dá esse limite é a gente. E aí, não vai ser de um dia pro outro, gente, que as coisas vão acontecer. Essa turma do estágio aí da faculdade, que a Renata comentou, eu apanhei. Era, eu era regente, né? Eu já tinha sido professora por causa do magistério. Mas ainda era nova, começando. E eu apanhei feio de uma criança, assim. E na hora, eu lembro que eu enchi os olhos de lágrima. Eu tava sozinha por um momento. A titular não tava. A gente tava numa roda de sentado, sei lá. Não me lembro muito bem qual era a atividade. E ele ficou tão furioso. Não me lembro por quê. Porque ele tinha um transtorno, na verdade. Um transtorno que estava sendo visto. Talvez um transtorno positivo, enfim. E aí, ele tava do meu lado. Eu deixava ele mais próximo de mim. Pra gente tentar se conquistar, enfim. E ele, pá! Um tapão. E eu enchi os olhos de lágrimas. Eu disse, tem 25 crianças me olhando com os olhos cheios de lágrimas. O que que eu fiz? Por favor, chama a professora lá na sala dos professores. Alguma professora que esteja lá. Aí, eu pedi pra professora ficar na sala de aula. E eu saí pra resolver com ele. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Que eu gosto muito. Eu não gosto muito. Tem alguma questão com alguma criança. Isso tem uma mãe que é muito querida por mim. E ela disse que isso mudou um pouco as condutas do filho dela. Que eu fazia questão de eu sair com ele. Não enviar ele pra supervisão, pra orientadora. Às vezes, acontece, né? A gente precisa de ajuda pra conter, enfim. Mas eu gostava muito de pedir pra alguém ficar ali pra mim. Uma substituta, uma monitora. Ou eles ficarem sozinhos um pouquinho. Tá? Se as crianças são mais velhas e vocês se sentirem em segurança. Se retira, vai pro corredor. E tentem vocês conversar com a criança. Outra coisa que tá ali, mas aí a gente continua falando essa semana que vem. A questão do bilhete. Pra gente ter cuidado com o bilhete. Mas a dica, acho que primordial que eu comecei falando pra vocês. Pra quem tá começando. Gente, tem que começar. Então, assim. Vejam exemplos de outras professoras. Vejam como se planeja naquele lugar. Leiam. Eu já falei muitas vezes de alguns livros. Já falei de livros que são bem práticos. Já falei horrores do PNAIC. Que é gratuito. E vocês podem ter acesso às atividades, aos planejamentos, aos objetivos. Só com o que a gente tem na faculdade, às vezes, não é possível. A gente realmente tem que investir mais tempo pra estudar. Assim como em qualquer profissão. Não é só sendo professor. Qualquer profissão, a gente vai ter que estudar a nossa função ali que a gente escolheu fazer. Tá? Então, tem as questões dos pais também. A gente aprender bastante o nome dos pais. Mas conquistar as crianças. Saber o que elas gostam. É o mais importante. Iniciar com empatia. E com organização. Com planejamento. Então, acho que uma dica bem legal pra quem tá começando é assim. Melhor mais do que menos. Então, se vocês vão fazer um planejamento com mil e uma ideias pra segunda-feira. Levem as mil e uma ideias. É melhor quando a gente ainda é insegura. Eu já passei por isso. Foi muito rápido. Eles terminaram tudo que eu tinha planejado. Fiz uma hora do conto. Aí, a gente fez uma motivação. E fez não sei o quê. E fez não sei o quê. Acabaram. Faltavam duas horas. Eu nunca esqueço. Foi no magistério. Faltavam, sei lá, duas, três horas. E... Gente, o que eu faço agora? E eu não tinha uma ideia na hora. Porque, né? Às vezes falta um pouco de experiência. Então, é melhor sobrar planejamento enquanto vocês não conhecem o ritmo da turma do que faltar. E uma outra ideia. Eu vou terminar, gente. É ter uma caixa de banco de atividades extras. Mesmo que sejam folhas aí. Nesse caso, é folha mesmo. Uma caixa de banco de atividades extras pras crianças que terminam primeiro. Né? Claro que elas têm que ter outras opções. Eu também não gosto disso. Porque sempre vai ter as crianças que terminam primeiro, primeiro. E aí, elas têm que fazer uma atividade. Não, tem um cantinhos na sala de aula diferentes de leitura, de vida prática. Eu já falei isso pra vocês. De motricidade, de matemática, né? A gente fica muito nas questões da linguagem. De conhecimento científico. Então, assim, revistas que mostram essas coisas. Aquela super interessante pra criança tem. Tem umas outras também. De notícia. O cantinho das notícias pras crianças verem. Jornais. Enfim, sobre esportes. Sobre várias coisas. Tá? Então, acho que dei algumas dicas. Clarissa, aqui tem gente querendo conhecer o CAP. Fala aí, menina. Bom, gente. O CAP é o curso de alfabetização na prática. Obrigada, Elidia. Vocês fazem mais propaganda do que eu, do meu curso. E vocês estão gostando muito. E eu fico muito feliz. O CAP é um curso de aprimoramento. Tá? Que é bem-vindo pra quem tá estudando. Pra quem já se formou. Tem professoras aí de 25, 30 anos de experiência. Tem psicopedagogas. Tem fono. Tem fonos. Então, assim, a gente reúne várias pessoas que querem pensar em educação. Que querem se ajudar. Que querem engajar. Que querem se engajar. Só que, assim, as gurias vêm. Eu tô dando um atendimento bem pontual pra elas. A gente tem discutido um monte no grupo do Face. Eu tenho feito lives exclusivas pra elas. Surge uma pergunta lá. Eu faço a live. Então, assim. Então, eu não deixo esse curso aberto todo o tempo. Então, geralmente, na semana da alfabetização, ele abre. Então, a semana da alfabetização já é um pré-curso. A semana da alfabetização é gratuita. E lá pelo último dia, a gente abre as inscrições com vagas limitadas pra eu poder dar esse atendimento. Só que, neste momento, as vagas do CAP estão fechadas. E informações é um curso de 40 horas. Tem certificado. O que mais, meninas? Tem alguns bônus. Aí, todo dia, pessoas que não estão no CAP ou no POP pedem pra entrar no grupo do Face. Gente, não é por mal. Mas é que a gente usa aquele espaço pra complementar o que a gente tá vendo nas aulas. Então, assim. Olha, Clarice, o que eu apliquei? A intervenção do ditado. Enfim. Por isso que a gente faz... A gente já tem todas essas redes. O Insta, né? O YouTube aqui pra gente se encontrar. Então, é um presentinho aí pra gente ficar mais juntas. As alunas do CAP e o grupo é bem produtivo. Tá bem produtivo agora que tem mais alunas. Eu gosto muito e aprendo muito com elas. Então, esse é o CAP. Mais alguma coisa que vocês querem saber sobre ele? Ele tem seis módulos e um módulo extra. Então, o primeiro módulo é sobre conceitos básicos da alfabetização. Então, a gente fala de letramento, a gente fala de sistema de escrita alfabética, as propriedades de sistema de escrita alfabética, cultura escrita, o que é a alfabetização afinal, tá? No segundo, a gente fala da psicogênese. Então, a gente faz todo um traçado histórico da psicogênese e caracteriza cada nível. E mais do que isso, a gente pensa em intervenções diferenciadas pra cada um dos níveis propostos pela psicogênese. No terceiro, a gente fala de consciência metalinguística. E dentro da consciência metalinguística, temos a consciência fonológica, consciência semântica, consciência metotextual, consciência fonarticulatória. Dentro da consciência fonológica, as três dimensões de consciência fonêmica. É bem completo o curso, gente, é bem completo. Acho que todo mundo que entra, vê que acaba vendo assim, nossa, é bem completo pra dar conta. São 40 horas redondas mesmo e pode até ser mais se a gente for contar todos os textos que eu disponibilizo pra vocês. Quarto, a gente fala de leitura, compreensão leitora e reconhecimento de palavras. E aí eu dou várias dicas de aplicar antes, durante e depois da leitura pras crianças compreenderem. Pensando em terceiro ano, que são um pouquinho maiores, mas também pensando nos pequenos, em leitura de palavras, enfim. No quinto, a gente fala sobre métodos de alfabetização. Então, faz uma perspectiva histórica e o que a gente entende hoje, um conjunto de procedimentos metodológicos, contemplando algumas facetas que são importantes. No sexto módulo, a gente põe super a mão na massa. Então, a gente dá muitos exemplos de sequências didáticas, de produções textuais, o que a gente pode propor para o primeiro, segundo, terceiro, ano, quarto. Até tem pessoas que são de quinto, sexto ano e fazem o curso e adoram. Ortografia, daí eu falo os tipos de erros ortográficos. E aí a gente tem um módulo extra, que eu não sei se vai continuar tendo, tá? Às vezes ele entra de bônus ou não, então tem que ver. Que é sobre dificuldades de aprendizagem. Então, a gente fala de TDAH em relação com aprendizagem, dislexia, transforma o espectro autista. E aí eu convidei, não sou só eu que dou aula no curso, tem outras professoras maravilhosas, mestras, doutoras. Temos lives, e aí a gente vai ter uma live exclusiva. Semana que vem nós teremos uma live exclusiva sobre funções neuropsicológicas, da leitura escrita, enfim, até um pouquinho da matemática. E a última live, eu não vou contar com quem é, mas é uma pessoa muito especial, que escreveu um livro, que eu indico sempre. Como eu ainda estou fechando com ela, mas a última live do Capi, meninas, vai ser especial. Tá aí, fiz meu merchan, porque ela tem que me valorizar. E vamos terminar a live. Um grande beijo. Muito bom, olha aí, uma galera aí. Rosângela, diz que a gente pode ter 18 anos de experiência e fica encantada com o Capi. Ai, que amor. Gente, vocês são muito queridas. Ah, a Cátia adivinhou! Olha só que espertinha. Se preparem, nossa última live que é sobre crianças que não se alfabetizam no tempo certo. O que fazer? Fui pedir socorro pra quem? Pra The Best em alfabetização. Luciana Piccoli. É isso aí, é com ela mesmo. Então tá, gente. Responda a minha pergunta depois, tá, Luzia? Eu vou responder. Eu vou procurar e respondo ela direto pra ti, tá? Aliás, eu tento sempre fazer isso, gente. Acaba que fica muita pergunta, né? Então, lá nos meus stories a gente faz o print das perguntas. Da última live teve ontem. E aí eu respondo lá pra vocês, tá? E não esqueçam que no canal tem mais de 250 vídeos. E eles, com certeza, podem de alguma forma ajudar vocês também. Instagram! Bom, bom o Instagram, hein, gente? Gente, você gosta de fazer agrupamento produtivo. Agrupamento produtivo, pelo que eu conheço, tem as duplas produtivas, os agrupamentos produtivos. Por esse nome, olha como a gente tá sempre aprendendo. Talvez o que é, por exemplo, a dupla produtiva é a gente escolher, geralmente, uma criança que eles têm mais intimidade, enfim, pra eles se ajudarem. É isso ou é mais a questão dos grupos áulicos? Então, aí tu pode me explicar. Que os grupos áulicos têm toda uma questão de organização do coordenador do grupo. É muito legal. Então, eu vou pedir pra Mari fazer essa live. Tô devendo essa live de indisciplina pra vocês. As pessoas que ficam desesperadas, aí eu tô vendo, né, com a alfabetização e com o primeiro ano e eu acho que eu não sei alfabetizar. Gente, isso acontece, vai acontecer o resto da vida. Eu, olha a minha experiência. Vou contar pra vocês. Eu dei aula pra primeiro ano no reforço, no laboratório. No mais, eu dei aula muito pra segundo ano e pra terceiro ano, tá? Mas já alfabetizei, né? Principalmente os pitocos que não conseguiam se alfabetizar, então eu fazia esse trabalho na sala de aula do laboratório de aprendizagem. E é normal. As gurias aí estão sempre desesperadas. As alunas do CAP são super preparadas. Leiam horrores, leiam horrores e às vezes elas colocam uma pergunta. Olha aqui, essa criança não consegue escrever. É normal. Se organizem. Comprem os livros que eu indico. Arturo Gomes de Moraes. Leiam o PNAIC. E mão na massa. E não esqueçam, a gente pode errar e no outro dia a gente pode acertar. E as crianças vão nos ensinando muito. Eles em grupo, eles vão se ajudando. Então, assim, estratégias de alfabetização tem no meu curso, mas também tem lá no canal. Vários, inclusive, tem cinco lives ou seis partindo de livros que tem atividades pra baixar. Então, todas essas lives eu fui dando ideias de como é que vocês poderiam introduzir o assunto. Como é que vocês poderiam relacionar com ciência fonológica. Então, esses vídeos podem ajudar vocês. As que estão desesperadas com alfabetização, mas não é um bicho de sete cabeças. Tem uma aluna que dá esse depoimento, a Carla. Não sei se ela tá por aí. Foi minha aluna no CAP. E ela diz isso. Não é um bicho de sete cabeças. Eu fazendo CAP eu vi que alfabetização não é um bicho de sete cabeças. E eu quero muito agora uma turma de alfabetização. Tá? Então, entendendo alfabetização ainda em algumas escolas como primeiro ou terceiro ano. E lembrando que estar alfabetizado não é, não significa ser alfabético. Então, procurem essa live lá no meu canal. Ficamos por aqui. Beijos pra vocês. Obrigada pela companhia. Ficamos em 100, 120 toda a live. Mais 50 no Insta. Bom, boa. Muito obrigada. Bom feriado. Aproveitem. Vocês merecem descansar. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau.